Se a saudade matasse Eu já teria morrido Se a saudade matasse Eu já teria morrido Pois sei que sei que levar Saudades suas comigo Pois sei que sei que levar Saudades suas comigo Quando ver a tarde escura Com nuvens para chover Quando ver a tarde escura Com nuvens para chover Lembre que são os meus olhos Que choram para te ver Lembre que são os meus olhos Que choram para te ver Foi depois da sua partida Que fiquei com saudades assim Foi depois da sua partida Que fiquei com saudades assim Com toda esta paixão Que não sai de dentro de mim Com toda esta paixão Que não sai de dentro de mim Com toda esta paixão ها É Tchau, tchau.